Música Vai, vai, eu pego na maromba, vai, vai, eu pego na maromba, vai, vai Boa tarde, vai começar mais um Comida da Maria E vamos agora para a frase do dia Caminhei, caminhei, caminhei Caminhei, 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 cansei e parei O que é isso? Veia, olha, chega chorou E é assim que começa mais um Comida da Maria com a nossa convidada A minha irmã, né? Chega, Maria dos Nó, ou das Fronhas Ora, pois Não, não vem de Portugal não, hoje nós somos brasileiras, certo? Eu não entendo seus sotaques Sente aqui e eu quero lhe perguntar Não, meu amor, assim ó, entendeu? Eu acho que elas já são colocadas do jeito certo Você arrudeia e se senta, certo? Ó, presta atenção em mim Qual a comida, assim, mais popular em Portugal? Bolinho de chuva? Ora, bolinho de chuva Como é feito bolinho de chuva, assim? Vamos ensinar o povo de casa Você pega a forma e bota embaixo da beca Isso caiu um rato Aí você aproveita e... Tem nada aqui na Coca tem, ninguém reclama Mas aqui, a gente tá em que período? Tá no período de inverno Não, meu amor, da Páscoa Não me perguntei a estação dura não, menino Na Páscoa, a gente vai fazer o quê? Massa de pastel Não A gente vai fazer o quê? Rapadura Não Carnes e adjacência Não Na Páscoa, a gente vai fazer o quê? Bolinho de chuva? Ovo da Páscoa Isso A receita do dia hoje é ovo da Páscoa Por que é que vamos precisar? De chocolate Não, você já viu uma galinha botando chocolate? Não Ou um pato botando chocolate? Não Ou botando cacau? Não Então por que ovo de chocolate? Porque... Ovo da Páscoa, é muito simples Peraí que eu vou fazer uma ligação Tem que estravar, né? O que? Não entendi não Carro postal Ah, agora tá chamando Tá chamando Isso no mínimo ela tá fazendo de avô Como se o telefone entendesse ou eu souber Não, isso Ah, entendeu Ô, ô, Páscoa Ei, tem como você trazer um ovinho pra mim, Páscoa? Foi muito engraçado, mulher Ele tem no catálogo, ovo da Páscoa É, chega cá, chega Pronto, vem Pode entrar Ah, chegou ela Diga aí, como é ligeiro Ligeiro Ó Bom dia Muito obrigado, Páscoa Que é essa, Maria? É outra Maria É? Ela é o que é sua? Maria das Fronhas Ela é o que é sua? Irmã É? É E quem é essa? Não, a cara e a careta E quem é essa aqui, é essa? Páscoa Não, é remela Não É É É peru Aí já comeu, é? É Aí você quer quantos ovos? É tudinho Tem um que já tá pronto Quanto é? Quebrou no caminho, foi? Levanta a opada Quanto é? Dois, três Tá bom, depois eu ligo e pago, certo? Lata embora Não, me pague logo Vai, tio Gente, hoje é ovo da Páscoa Ovo da Páscoa não é nada mais, nada menos que ovo de galinha Páscoa é só o nome da mulher Então vamos seguindo Por que ovo? Dentro do ovo Olha, o ovo é composto por sete camadas Né? É a casca A entrecasca Que é aquela pelezinha que tem A entre-entre-casca Que é o pouquinho do líquido da clara que fica colado na pelezinha A entre-entre-entre-casca Que é o... E a gema Certo? Então tem todas essas vitaminas Se você fizer estalado Perdeu vitamina Porque você quebrou já perdeu a clara Perdeu, tá entendendo? Você perde o caroço Oh, que caroço? Você vai perder no meio Mais umas quatro vitaminas Todas as propriedades As propriedades As propriedades Não é um lapifundiado Não, é um ovo O que que a gente vai fazer? A gente quer a vitamina De ovo, entendeu? Então a gente vai fazer o que? A gente vai agitar o ovo Agitar Que é pra misturar todas as vitaminas É uma vitamina só Ok? Ok Ok Agita em um Que eu agito o outro Você rebalançar o ovo E eu balanço o outro Pronto Você balança o ovo Pronto Balança em verdade Cara, eu vi o tufo-tufo dele Muito bem Vai balançando Isso Tá vendo aquele... Como é o nome desse instrumento aí? É um ganzá É um ganzá Eu vou ficar calado Calaba Vai Isso Forte Forte Mais forte Sem careta agora Forte Forte Isso Vai Vai Tá quase Vai 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 Pronto Pronto Misturou todas as vitaminas O que que a gente vai fazer? Dar um espileco no ovo Os espileco A gente precisa Pra pegar todas as vitaminas do ovo Tomar o ovo cru Ajeitado Porque tá tudo junto Ajeitamina Você vai tomar o seu que você agitou E o meu que eu agitei bem muito também Vai batendo aí no seu Batendo Ó Olha ali uma formiga Isso Vai Bata Por que que tem a formiga com isso? Tá tudo Você quebra só um pouquinho Certo? Deixa eu botar aqui Pra não ter perigo de trocar o ovo Porque esse é o que tá agitado É o que tá trocado E o seu? Você vai beber o seu Num guti só E é o meu num guti só Certo? Tchim tchim Um, dois, três Ah como é delicioso É muito delicioso Bebe Ó Eu bebi já Já tá Ó Sério Ó produção Sério Esse é o meu E esse é o dela Qual que tá mais misturado? Claro que é o meu Bora Agora eu só vou tomar Quando você igualar com o meu Vai Um, dois, três Fecha usar e toma Replay Sim Um, dois, três Fecha usar e toma Ora pois Já conversou ali já? Maria Deixa você mole Maria O que foi Maria? É o que? Eu não tomei É o que? E é assim que Isso é mais um Comida da Maria Porque tem que ser Muita mulher Pra tomar um ovo Agita Isso Oi Já tem dez inscritos Vai 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 Maria Vai 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 Sem careta Maria Sem careta Maria Maria Sem careta Vai 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 Eita Eita Clicou em gostei agora Eita Eita Vai Eita Vai 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 Eu ia saltando. Eita. E aí eu peço no inscre-te. Vai 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 vai. Vamos ganhar mais 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Quem dá mais quem dá mais quem dá mais. Eita. Compartilhar. Compartilhar no Facebook. Eita. Tá bom. De novo. Vai. Mais inscrito. Mais inscrito. Eita. Eita agora com a outra com a outra. Com as duas? Eu gosto com as duas. Isso. Tchau, tchau.